Oi! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que começou a semana de vocês? Espero que muito bem! Eu tô aqui com uma amiga de longa data em mais um talk show, Database. E hoje é muito especial porque é uma semana que a gente vai ter uma estreia de Resident Evil. Então é claro que a gente vai falar dessa estreia, não é, Gegé Pinheiro? Como é que você tá? Yes! Eu tô bem, é o melhor agora. E você, Moni? Eu tô bem também, tirando todos os problemas, né? Tudo certo e tirando errado. Ainda bem que você entrou as minhas referências de Chaves. Sim, tirando o que tá bom, tá ruim, né? Exatamente. Gente, hoje a gente vai bater um papo com a Gegé. A gente vai conhecer um pouco do trabalho dela também. E como ela é uma fã de Resident Evil, claro que a gente vai fazer uma picotagem aqui de Resident Evil. E saiu um alerta que não era pra ter saído, mas enfim. Enquanto isso, Gegé, por favor, se apresenta aí pra galera. Bom, eu me chamo Jéssica Pinheira, né? Mas na internet e também na vida real as pessoas costumam me chamar de Gegé. Então não se preocupem, vocês podem me chamar de Gegé ou de Jéssica, fica a preferência. E eu sou fã de videogames desde criança. Inclusive, meu primeiro contato foi quando eu era com Resident Evil, no caso, né? Foi quando eu era bem criancinha, assim, eu tinha acho que uns 7 ou 8 anos. E aí eu vi aquela abertura live action lá do primeiro Resident Evil, assim, me apaixonei. Eu já tinha jogado videogames antes, né? O meu primeiro contato mesmo, assim, foi com Sonic. Sonic 2 do Mega Drive. Foi o primeiro jogo que eu tive contato na vida. Primeiro jogo que eu zerei também. E aí depois eu fui conhecendo outros jogos através do meu tio. Meu tio foi uma figura muito importante pra me apresentar muitas coisas que eu gosto ainda hoje, né? E Resident Evil é uma delas, porque ele tava lá jogando com os amigos dele a versão de Sega Saturn ainda. Era, tipo, uma versão muito, muito obscura. Eu nunca joguei, eu tenho tanta vontade de jogar essa versão de 64, não, de Saturno, que você não tem noção. Sim, a gente jogou. Foi a primeira versão, né? A gente não jogou nem a do Playstation 1 primeiro, foi a do Saturn. E ele tava jogando com os amigos dele, na verdade eles estavam conhecendo também, né? E aí eu lembro que eu vi aquela... Eu fiquei, assim, escondida, né? Porque tava lá um monte de menino, assim, eu fiquei lá escondida, assim, né? Só assistindo. E aí eu vi aquela abertura live action, todo mundo ficou impressionado. Eu fiquei impressionada, me apaixonei pelo Chris da abertura live action também, foi o meu primeiro crush. Ai, você é bem, menina, é o meu crush também. Ai, meu Deus do céu. Então, imagina quando eu descobri, quando eu encontrei o ator lá, o Charlie, né? Nossa! Aí eu olhei assim e falei assim... Meu Deus do céu! É muito doido, né? Enfim, e aí esse foi o meu primeiro contato com a franquia. Aí depois eu comecei a... Quer dizer, continuei acompanhando através de revistas, aí joguei o 2 no Playstation 1, joguei o 3 também. Aí anos depois, consegui acesso a um Dreamcast, né? Que era de um dos meus amigos, ele me emprestou. Ficou um tempão lá em casa. Joguei muito Code Verônica por conta disso, graças a ele. Enfim, e aí tive Gamecube, então joguei muito Resident Evil do Gamecube também. Foi só, assim... Foi escalando cada vez mais. Até que em 2006, 2007, mais ou menos, eu entrei num site chamado Face Your Fear of Resident Evil. Olha só, menina! Eu ouvi falar que esse site era feito por uma menina muito bonita que mora aqui ao lado. Então, pera, a gente vai entrar nessa história, mas antes eu vou pedir pra vocês compartilharem esta live. Chamarem todo mundo. Quem é das antigas vai lembrar que a Gegé já participou de vários hangouts lá no YouTube. Que a gente fez, inclusive, análise do Vendetta, né? Que é uma das animações. E aí, a gente se conheceu por causa disso. A Gegé, ela descobriu o nosso site e descobriu o fórum. E aí, você começou a frequentar, né? Sim! Sim, eu comecei a frequentar. Inclusive, assim, eu tava acompanhando as notícias, né? Porque, sei lá, eu era adolescente naquela época e eu tava tendo meu primeiro contato ali com a internet bem naquela época também, né? Então, eu tava entendendo ali como funcionavam as coisas, como que se acessava o site, né? Hoje em dia, as pessoas nem imaginam como era essa época, né? Eu tinha a internet discada em casa. Tava entendendo como que era a internet de fato. E aí, eu acessei esse site pra ter as notícias de Resident Evil da época. Era 2006, 2007, mais ou menos. O que que tinha na época? Nem lembro mais. Já tinha saído em 2004? O que que tava? Tava indo pro 5? Tava na época do Wii também, lembrei do Wii. É verdade. O Bela Crônico, o Resident Evil. De filme, era o quê? O 3 que a gente tava nessa época? Era, dos filmes da Mila, era o Extinção. 3, é. Enfim, aí eu comecei a acompanhar as notícias. Eu acho que a época que eu realmente comecei a me empenhar mais ali em notícias, acompanhar tudo e tudo mais, foi quando tava pra sair o Resident Evil 5. Mas, antes disso, eu lembro que eu comecei a acessar muito o site, principalmente o fórum, porque eu lia as fanfics que tinham no fórum, né? Foi ali que eu conheci gente que eu tenho, eu tenho de amizade, muita gente ali do fórum até hoje, inclusive a Moni. E eu gostava muito das fanfics, eu escrevia fanfics de Resident Evil, inclusive. Eu também, e mandava pra você ler antes de eu publicar no fórum. Nossa, assim, era Stars Home, né? Nossa Senhora. Era Stars Home, e nessa época eu comecei a escrever a segunda temporada da Stars Home, só que nunca foi ao ar e eu perdi os arquivos, mas tudo bem. Ah, triste. Mas enfim, eu comecei a ter esse contato com a galera fanfiqueira ali do fórum, e aí eu fiquei, fiquei e tô aí até hoje, né? Sim, é, nossa, é uma época muito gostosa, assim, que inclusive a gente ficou tão próximas que a gente já começou a frequentar até a minha casa. Oi. Então, né, depois de um tempo, assim, a gente já começou a frequentar a minha casa, a gente fazia encontros nos shoppings. Esses dias, esses dias mesmo, eu tava fazendo uma limpeza no meu HD externo, e eu achei fotos de encontros, assim, que a gente fazia no shopping. A gente fazia os encontros, era demais, era muito bom, né? Era muito legal, principalmente porque saía da internet, hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente tá em pandemia, tá todo mundo em casa, espero eu, mas antes de a gente entrar em pandemia, até que era normal as pessoas irem se encontrar da internet pra rua, né? Mas lá no começo da internet, assim, quando tudo era só mato, era muito, sei lá, difícil de você pensar que, pô, eu vou sair de casa e vou conhecer essas pessoas que gostam da mesma coisa que eu, e não só isso, a gente vai, sei lá, conversar bastante, e a gente, né, ia pro shopping, e aí comia, e aí brincava, enfim, a gente ficava uma tarde, era muito gostoso, assim, era muito massa, e era muito legal ter esse contato mais próximo também. Nossa, eu lembrei que a gente juntava as mesas, assim, no shopping, né? Porque conforme a galera ia chegando, a gente falava, ah, puxa essa mesa aqui, ah, vocês tão usando essa mesa? Daí a gente começava a juntar, a gente tirava foto, e a Miss, que hoje ela é cosplayer, gente, é a Nora Brave, ela tem até canal aqui na Twitch também, ela não tirava foto na época, eu tenho uma foto dela que ela tá agachada e tá eu e a Gegé do lado, assim, então, assim, muitas lembranças, era muito bom, e quem sabe, aí, pós pandemia, a gente não possa voltar a fazer, né, esse tipo de encontro, porque era bem gostoso. Tem que ter, assim, né, depois, quando as coisas voltarem mais ou menos ao normal, assim, a gente pode, com certeza, tentar fazer alguma coisa. Nem que seja de máscara, né, porque ainda tem que usar máscara, gente, mesmo depois da vacina, ainda tem que usar máscara, isso é muito importante. Correto. E aí, depois, né, você ficou aí nessa comunidade de Resident Evil, e aí, o que você fez, né, porque, aliás, a gente tem que lembrar de uma coisa também, primeiro trabalho da Gegé, trabalho entre milhões de aspas, assim, milhões, milhões de aspas, porque, na verdade, a gente era tudo, tudo uns adolescentes que não tinha dinheiro, era tudo uns ferrado, mas a Gegé, ela participou do meu podcast lá, do Face Your Fear, do nosso podcast lá, era um bloco chamado Lado B, que você fazia, com o Dan Lamonnier, ó, lembra até hoje, só que foi uma única edição, e aí o site acabou. Foi. É, na verdade, eu entrei, eu cheguei a escrever pro Fifre, né, eu fazia parte das radinhos ali, tudo mais, cobria junto, e eu entrei, mais ou menos, quando tava pra acabar já, também, né, mas, enfim, foi uma ótima época, assim, e foi uma baita experiência pra mim, né, porque os primórdios, assim, do trabalho que eu faço hoje, começou lá nessa época, sabe, então, foi uma experiência muito boa, e aí, daí pra frente, eu segui sempre nessa área, né, de jornalismo de games na internet. E aí você fez muitas coisas, né, você participou de blog, é, eu lembro que você fazia uns blogs ali, você colaborava com blogs, o Girls of War, por exemplo, é, enfim, e hoje, mais recentemente, você participou do The Enemy, né, você foi repórter no The Enemy. Sim. Depois na Loading. Isso. E agora? E agora eu posso dar essa notícia em primeira mão, porque meu novo chefe me autorizou, eu comecei hoje a trabalhar no IGN, no IGN Brasil, então, é depois da, né, de passar aí, principalmente pela Loading, né, que foi turbulento, foi conturbado, mas consegui já me realocar, e hoje comecei no IGN Brasil. Aê, gente, mandem parabéns aí, manda a hashtag parabéns, Gegé, se você estiver assistindo aqui na Twitch, no Ao Vivo, manda a hashtag parabéns, Gegé, e nos comentários, pra quem estiver vendo a estreia depois no YouTube também, hashtag parabéns, Gegé, e é isso aí. Gente, olha, se tem uma pessoa que eu conheço o trabalho desde sempre, é a Gegé, assim, eu já li muito o texto dela, ela escreve muito bem, ela fala muito bem, então, assim, com certeza é uma grande adição aí pra galera do IGN, e que você vire editora-chefe desse negócio, entendeu? A meta! É, é isso aí. Tá, então, a gente se conheceu em 2006, 2007, ou seja, a gente tem aí, 2016, já tem mais de 10 anos, 15 anos que a gente se conhece? 15 anos, 15 anos, Moni, meu Deus, 15 anos. Então, se alguém tiver alguma pergunta pra nós aí, sobre nós, sobre a Gegé, o trabalho dela, podem mandar aí, quem tiver beats pra mandar, ó, Blackenstein mandou aí, parabéns, Gegé, e 10 beats, então, muito obrigada, e quem tiver depois perguntas aí, pode mandar também pra Gegé, a gente vai ler mais pro final aí, as perguntas nos beats, tá bom? Então, e aí a gente fez santa coisa juntas já, né, que a gente já, a gente hoje em dia, a gente se vê mais em eventos, assim, né? Uhum. A gente se via, né, em eventos, quando tinha eventos, né? É, nossa, que época boa. Nossa, total. Ó, o Gil, ele tá aqui, ele falou, conheci a Monique por intermédio da Gegé, comprando camiseta de Resident Evil, é verdade. Nossa, é verdade, eu comprava as camisetas do Gil, eu tinha uma, inclusive, minha primeira camiseta de Resident Evil, eu comprei com o Gil, que era de um logo da Umbrella, inclusive. E aí você me deu aquela Raccoon City Survivor, lembra? Nossa, é verdade, caramba! Eu tenho ela até hoje. Caramba, sim. E eu ainda uso, tá? Galera fala que eu não compro roupa. Eu não compro roupa, gente, é isso, eu fico pegando a roupa e vou... Vou reaproveitando, põe uma jaqueta por cima, é isso, meu Deus. É isso, totalmente. A coleção não se compra com brusinha, a coleção se compra. É verdade, você tem que priorizar alguma coisa, né? Ou você precisa usar as brusinhas, ou você... Aliás, muitas brusinhas, né? Porque tem que ter uma quantidade suficiente de brusinhas pra sobreviver. Exato. Mas aí o resto você coloca na coleção. Exatamente. E aí você tava contando que você começou a jogar Resident Evil no Saturn, né? Do seu antigo. E aí, como é que foi a sua progressão com Resident Evil? E assim, eu tenho uma pergunta engraçada pra te fazer, porque assim... Eu sei que você não gosta de coisa de terror. Não. Você tem medo. Tá. O Jackson me zoou muito por conta disso. Pois é. E uma outra coisa também. Você tem medo de aranha, você tem aracnofobia. Eu tenho. Hoje em dia tá mais leve. Mas menina, quando eu era criança, era num nível assim que... Por exemplo, o meu primeiro videogame, meu, meu mesmo, foi o Nintendo 64, que eu ganhei do meu pai. E ele me deu com Ocarina of Time, né? Que é o Zelda lá do Nintendo 64. E aí eu fui jogando, fui jogando. A primeira chefe do jogo é uma... Que chama Goma, né? E ela lembra uma aranha. Eu fiquei com tanto pânico quando eu cheguei naquele chefe, que eu levantei e eu desliguei o videogame. Pra você ter uma noção de quanto eu fiquei apavorada. E nem era uma aranha, tipo, sei lá, de oito patas, sabe? Era três patas, assim, mas ela me lembrava uma aranha porque ela ficava no teto. E eu, ai meu Deus, é uma aranha, eu desliguei o videogame. Eu tenho até uma história que eu lembro até hoje. Uma vez eu fui na casa da Gegé, a gente foi jogar videogame lá na casa dela, Resident Evil e tal. Aí na hora que ela viu as aranhas no Resident Evil 2, no esgoto, ela pegou e começou a jogar assim, ó. Aí eu, como é que você consegue jogar Resident Evil desse jeito? É, menina, foi isso aí. Acho que Resident Evil, inclusive, me ajudou muito a superar isso, sabe? Porque eu tinha, assim, quando eu via na vida real, sei lá, qualquer tipo de aranha, até aquelas mais inofensivas, sabe? Eu morria de medo. Eu queria, sei lá, tacar fogo na casa, assim. Pode ser a mais pequenininha, a mais inofensiva do mundo, assim, sabe? Que, sei lá, pica e você e não acontece nada. Eu queria tacar fogo em tudo. Eu saía do cômodo que eu tava, eu tinha muito pavor, muito pavor. E aí, acho que, não só Resident Evil, né? Os jogos em geral com aranhas, eu lembro que uma vez eu fiquei apavorada jogando Skyrim, né? Skyrim, além de você poder jogar em primeira pessoa, alguns dos primeiros inimigos do game são aranhas gigantes. E, nossa, eu lembro que eu fiquei em pânico. E aí, eu lembro que meu tio tava comigo nessa hora e ele me ajudou. Ele matou algumas das aranhas, aí, sei lá, depois me passou o controle de volta, assim, eu consegui. Mas Resident Evil também me ajudou, né? Porque, sei lá, tinha Black Tiger no primeiro jogo, tinha as aranhas do esgoto do 2, tinha aquelas que eram bem feias do Code Verônica, que eu me lembro também. Elas são verdes, né? É, as do... Nossa, eu lembro que uma vez eu tomei um susto, que eu pulei, assim, na cadeira, foi no Resident Evil zero. Porque quando você tá descendo, assim, pro subsolo, né? Tem aquelas aranhas gigantes, assim, peludonas, assim. E eu tomei um susto jogando. E aí, tive que dar um pause, pausei o jogo, respirei fundo, mas fui ali tremendo, mas fui jogando. Aconteceu uma coisa muito semelhante, não foi com aranhas, recentemente no Village, naquela parte, que você sabe qual é. Eu joguei do mesmo jeito, eu me senti como se fosse uma aranha, mas não era uma aranha, era um bebê mutante. Mas eu joguei ali tremendo também. Pois é, é estranho isso, né? Porque você tem medo de jogo de terror, mas você gosta de Resident Evil. O que que te fez gostar de Resident Evil, assim? Que fez você, apesar do medo, arriscar e jogar? Eu gosto muito dos personagens e da história. Acho que a história me instiga muito a querer sempre saber o que tá acontecendo. Eu gosto de ler os files também, entender quem são essas organizações, quem tá atrás, quais são essas conspirações que elas estão aí, né? Enfim, que tá rolando com elas. Os personagens eu gosto bastante também, né? Não à toa, acho que eu gosto muito do Chris até hoje, gosto muito da Claire também. A Claire é uma das minhas personagens favoritas. A Ada também. Eu sei que ela é muito controvérsia, mas eu amo a Ada. Gostava muito do Wesker também, quando ele ainda era vivo, o final do Wesker. Mas você sabe que o Wesker, ele segue sendo o meu terceiro personagem favorito, mesmo após a morte, assim. Pois é, eu passei a gostar mais da Alex, depois do Revelations 2, né? Acho que do Wesker ali eu gosto mais dela do que dele. Mas ainda assim, ele foi marcante, né? Não tem como. Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu vi aquela cutscene do Code Verônica que ele desce o pau na Claire, assim. Ele dá uma surra na Claire. E eu fiquei tipo, mano... Eu fiquei assim, em choque. Em choque jogando e vendo aquela cena. Eu fiquei, mano, como ele tá vivo? E ele tá suando a minha protagonista. Como ele ousa fazer isso, sabe? Eu fiquei desse jeito. E foi muito bom, assim. Nunca esqueço dessa cena. Ela foi muito marcante pra mim. Inclusive, do Code Verônica tem uma história também que você jogou ele em preto e branco. Nossa, assim... Como eu falei, né? Eu peguei o Dreamcast na época. Eu tinha um Gamecube, né? Na época. E aí, um amigo meu falou... Ah, a gente pode fazer uma troca, né? Você me empresta o Gamecube pra eu ficar um tempo. E eu te empresto o meu Dreamcast pra eu ficar um tempo também. E aí, sei lá, o Dreamcast ficou na minha casa uns... Quase um ano, assim. E ele ficou com o meu Gamecube quase um ano também. Eu já tinha jogado muita coisa. Eu falei, não, vamos fazer essa troca temporária, então. Beleza. E aí, ele deixou o Dreamcast comigo, assim. Então, eu joguei... Acho que o catálogo inteiro do Dreamcast que tinha na época, assim. Que ele tinha, no caso, né? Porque ele tinha muito jogo. Dentre eles estava o Dreamcast. Só que... Nos primeiros meses, assim, que eu tava com o Dreamcast dele... Eu tinha uma TV que era a NTSC. E o Dreamcast, e acho que o jogo também, era a Pau M. Pra quem não sabe, era tipo uma... Era um sistema da TV, das TVs antigas, né? De tubo. Que era de acordo com o país que ela vinha. Então, a NTSC era de um país, acho que era América. E Pau M era a Europa, se não me engano. Então, se você colocasse... Se você conectasse qualquer coisa ali que fosse da região diferente... Então, sei lá. Se você tem a TV NTSC e conectava a Pau M... Dava algum bug ali. Não ficava legal, sabe? E aí, nesse caso, aconteceu isso comigo com o Dreamcast e o Code Verônica. E aí, na TV que eu tava, ficou em preto e branco o jogo. E aí... E assim... O Code Verônica que ele tinha na época, era o japonês. Então, quando eu joguei o Code Verônica pela primeira vez... Eu joguei em preto e branco, por conta desse problema da TV... E era japonês. E aí... Nossa, eu lembro que eu não conseguia usar os itens direito. Eu pegava um caderninho e eu anotava os canjis, assim, do menu... Pra eu saber o que era a planta. Porque eu não sabia. Não sabia qual que era verde, não sabia qual que era azul, não sabia qual que era vermelha. Eu anotava os canjis das plantas, assim... Eu anotava, essa aqui deve ser a vermelha. Porque eu consegui combinar e a Claire, tipo, o Danger voltou pro Fine, né? E aí, eu fico assim... Teve que fazer até teste no negócio. Sim! Assim, foi uma baita experiência. Mas, eu nunca esqueço. Foi bom que eu aprendi algumas coisas de japonês na época também, né? Mas foi tenso. Caraca! E assim, eu sei... O que Resident Evil não faz, né? Olha o que eu enfrentei por causa de Resident Evil, porque eu gosto muito dessa franquia. Gente, ela superou aranhas, ela superou jogo em preto e branco. Logo, o Code Verônica ainda, cara. Code Verônica. Era difícil. Code Verônica que é um que a galera acha bem desafiador e tudo. Então, cara, não é fácil mesmo. Eu tenho, inclusive, um... Eu tenho um Survivor, que ele também é sistema pau, que é da Europa. Aí, quando eu coloco ele no videogame, além de ele ficar preto e branco, ele fica tremendo. Ele fica assim... Não tem condição. Então, assim, ele funciona, por exemplo, se eu... Antes, eu tinha aqueles notebooks que tinha o leitor de DVD. De CD e DVD. Eu colocava e funcionava no emulador. Porque o emulador, ele tem lá as bios e tal. Mas, no videogame, só no sistema pau mesmo, que é o sistema da Europa. Muita gente nem sabe o que é isso e acha que a gente está falando, sei lá, árabe. Entendeu? Mas era antigamente, cara, jogar videogame era uma aventura. Era você conectar no canal 3. Lembra que era difícil? Era tenso. Tinha aqueles cabos... Era aquele... Eu lembro. Adaptador RF. Ai, gente, olha. É uma loucura. Era uma loucura. Era uma aventura a gente jogar videogame nos anos 90. Então, a câmera travou de novo. Sim. Deixa eu reiniciar aqui. Pode ser minha internet também. Turn off. Liguei de novo. Acho que voltou. Beleza. Então, foram muitas aventuras aí, né, gente? Nesse período aí dos anos 90 e nos anos 2000 também. E aí, deixa eu até já te perguntar, né? Já vou jogar a pergunta aí a respeito do... De qual é o seu jogo favorito de Resident Evil e por quê? Resident Evil 2. Eu acho que foi o meu primeiro... Foi a primeira experiência, assim, que eu fiquei muito... Eu já tinha ficado muito chocada com o primeiro, né? Porque tinha aquela abertura em live action. E aí, eu lembro que... Como o Saturn, que o meu tio tava jogando, era de um amigo dele... A gente fazia ali no bairro que a gente morava, a gente fazia muito isso de emprestar o videogame e pegar o do vizinho emprestado e ficava lá um tempinho, sabe? Então, foi a mesma coisa com o Saturn. Eu lembro que ele emprestou, acho que, sei lá... Super Nintendo? Eu não lembro. Porque, né... Videogame sempre foi muito caro. E aí, não era... Não dava pra ter todos. Então, a gente fazia muito isso de trocar. Ah, acho que ele tinha emprestado o Super Nintendo, se eu não me engano. E o Sega Saturn, ele pegou emprestado dessa pessoa pra quem ele emprestou o Super Nintendo. E aí, ficou lá um tempo. Só que, né... Como era emprestado, eu era muito criança, meu tio não deixava eu jogar propriamente dito. Eu só jogava escondido quando ele não tava em casa. E aí... Eu lembro que eu assistia mais ele jogar o primeiro do que jogar propriamente dito. Eu joguei, mas, sei lá... Foi coisa, assim, de horas, né? Não sabia nem o que eu tava fazendo direito. E aí, eu sempre preferia assistir ele jogar até, porque eu não sabia o que tinha que fazer. Então, o primeiro, eu vi muito mais ele jogar do que eu jogar. E aí, o 2, quando a gente pegou um Playstation 1 emprestado também, eu joguei o Resident Evil 2. E acho que me deu muito mais choque. Porque, tipo, você começa no meio de um incêndio. Os controles, né? São tanques, então são muito difíceis de você entender ali o que você tem que fazer direito. E aí, você tem que sair dali logo, porque senão os zumbis te pegam. Enfim, é um caos. Você começa no meio do caos, literalmente. Eu lembro que eu fiquei muito em choque. Eu lembro que eu comecei primeiro com o Leon. E aí, eu... Meu Deus! Não sei o que eu tenho que fazer. Sei lá, 2 minutos e o Leon já tinha morrido. Aí, eu vou tentar com a menina pra ver se é mais fácil. Aí, eu fui com a Clash. Então, obviamente, foi a mesma coisa. Ela morreu em dois minutos também. E aí, eu fiquei, tipo... O que eu tenho que fazer aqui, sabe? E aí, eu lembro que o 2, eu tenho muito carinho por ele também. Porque quando eu tive o meu Nintendo 64, eu só fui terminar ele lá no meu Nintendo 64. Não terminei nem no PlayStation 1. Eu alugava muito fita, né? A gente alugava muito jogo na época, nas locadoras de videogame. E aí, eu alugava muita fita do Nintendo 64, do Resident Evil 2. E aí, eu só fui conseguir terminar esse jogo no meu Nintendo 64, por conta disso. Então, acho que ele me marcou muito mais. E aí, na época, eu já tinha as revistas falando que... Ah, se você jogar as quatro campanhas, aí você abre o quarto sobrevivente. Então, assim, eu fiz tudo o que dava pra fazer. O negócio das campanhas também mexeu muito comigo, né? Porque você tinha a Leon A e Claire B, e Claire A e Leon B. Eu gostei muito disso. E aí, eu sempre ficava tipo... Ah, não. Quero jogar, né? O Claire A e Leon B, porque vai ter o beijo com a Eiza. É, a Eiza. Eu não... Nessa época, eu não tinha nem entrado nessa questão ainda do que é cano ou não, sabe? Eu só queria ver por conta do beijo entre eles dois. E eu gostava muito mais da Sherry no cenário A da Claire também. Então, enfim, me marcou muito o 2. O 2 é meu favorito. E você sabe que você tava falando, né? Ah, eu tentei jogar com o cara, daí eu não consegui e fui jogar com a menina, né? Sim. Eu não sei você, mas eu tenho muito a impressão de que... No 1 é mais fácil jogar com a Jill do que com o Chris. Só que no 2... Sim. Eu tenho a impressão de que jogar com o Leon é mais fácil do que jogar com a Claire. Também acho. Eu sempre... Eu senti isso desde a primeira vez, assim, que eu joguei. Eu falei, nossa... Mas com a mulher é mais difícil, né? Que estranho, né? Não é que ele ia no primeiro, assim. E o Claire B é o cenário mais difícil que tem também no Resident Evil 2. Por mais... Como que eu posso colocar isso? Ela é muito mais armada, digamos assim, né? Ela tem umas armas talvez mais poderosas e mais diversificadas, né? Porque o Leon, ele tem a bereta normal, ele tem aquela shotgun. Inclusive tem aquela shotgun que é de madeira, né? Que você faz a combinação depois. Eu adoro que ele dá um passinho pra trás toda vez que ele atira. Eu adoro aquela animação. Trabuco do cara. E aí tem a Magnum, mas a Claire, sei lá, ela tem a Grenald Launcher, né? A lançadora de granadas, que tem três tiros diferentes. Então eu adorava isso, né? Não, mas eu tenho a impressão, assim, de que com a Claire, ela corre mais. Mas eu sinto que com o Leon, eu ainda acho que as armas dele são melhores, assim. Tipo, é muito melhor. Agora, você não precisa economizar tanta bala de shotgun, por exemplo. Você pode matar todos os zumbis da delegacia de shotgun, se você fizer um plano ali. Pelo menos os que estão no teu caminho. Eu acho que é bem de boa pra você matar eles de shotgun. E aí alguém perguntou aqui no chat, falou... Quando eu perguntei, né, qual que é o teu jogo favorito? O Gon perguntou se é o 2 Remake ou o Original. E aí, o que você achou do Remake? Eu gostei muito do Remake. Tipo, muito mesmo. Ele foi um dos melhores jogos que eu joguei... Não sei se na geração passada, mas foi com certeza um dos melhores de 2019. E, cara, achei incrível. Gostei demais. Ele é muito prazeroso de jogar. E ainda que ele seja, sei lá, atualizado e tudo mais. A gente tem a Ari Engine aí com, né, esses personagens mais realistas e maravilhosos. Eu gostei muito de jogar. Acho que eles conseguiram mesclar ali muito bem os controles e mecânicas mais atuais, digamos assim, né? Mais pro Resident Evil 4 e Revelations 2. Mas ainda assim, eu não sei se você sente isso, Moni. Desde o 7, na verdade. No 7 e no Remake do 2. Que os personagens, eles ainda têm uma certa... Eles ainda são um pouquinho duros. Eu acho que é pra trazer mais uma sensação de que a gente tá jogando controle tanque, mas não é tanque. Eu não sei se você sente isso também. Eu sinto que é a limitação do personagem. É como se eles colocassem essa limitação proposital, assim, sabe? Pra gente se sentir na pele de um personagem novato e de uma civil. Eu tenho muito essa sensação. Então, o próprio 7 também, o Ethan, como ele é um civil também, tudo bem, depois no Village, aí é diferente o rolê. Então, eu sinto que foi proposital, sabe? Isso de... Até, por exemplo, no próprio Resident Evil 2, a gente tem aquele negócio da defesa, né? Que a gente pode usar uma arma defensiva, mas que a gente não tem como esquivar, por exemplo. A gente não tem esquiva. A Jill que sabe, né? A Jill que é a treinada pra isso. Exatamente. Por isso que no 3 Remake a gente tem a esquiva e no 2 a gente não tem. E eu acho que faz todo sentido a gente ter essa limitação no personagem. E vou dar até um outro exemplo fora de Resident Evil, que é o David Wittin, né? Que o Sebastian... E a estamina zero dele, né? Tipo, o pulmão de fumante dele que não vai estar correndo em 3 segundos. Ai, Mônio, eu vou te confessar que eu dropei o David Wittin e não consegui jogar no final. Não, não te culpo. Não te culpo justamente por causa disso. Queria muito gostar e queria muito ter ido até o final. Foi até... Eu tava jogando ele numa época até que era quando eu tava tentando fazer... Voltar com as minhas lives, só que no fim de semana, né? Porque com a rotina lá da load, eu não tava conseguindo fazer as lives de manhã. E aí eu tava tentando fazer no fim de semana. E aí eu comecei a jogar o David Wittin logo depois que eu zerei o God of War, o do God of War 4. E aí eu fui, joguei, joguei, persisti. Mas, nossa, ele me traz muito feeling, agora eu vou ser muito polêmica, de Resident Evil 4. Que tá na lista, assim, dos meus favoritos lá longe, sabe? Então, acho um jogo maravilhoso. É incrível. Reconheço a importância dele. Ele mudou a indústria, que isso fique bem claro. Acho incrível, mas eu não gosto. Não, eu gosto muito do 4 também. Também reconheço a importância dele, né? E, assim, eu... Ele não tá no meu top 5, por exemplo. No meu top 5 eu tenho o Revelations 2 e não tenho o Resident Evil 4. Também, exatamente assim. Mas eu acho que é uma questão de gosto mesmo, sabe? Da gente não ter essa identificação que muita gente teve. Porque muita gente começou pelo Play 2. Então, eu acho que é uma questão normal muita gente ter o 4 como um preferido. É o que eu sempre falo. O jogo que você começou é o seu favorito. Tipo, o 2 não foi o primeiro jogo que você jogou. Mas acho que foi o que você teve uma maior experiência, assim. Sim, com certeza. E é muito engraçado porque, tipo, Resident Evil 4, eu acho que foi, talvez, o Resident Evil que eu mais joguei na vida, assim. Eu joguei muito esse jogo. Eu lembro que... Eu gosto muito de contar essa história, inclusive. Porque no bairro que eu morava, eu tinha uns amigos, assim. Eu fui descobrir depois que eles tinham GameCube. Tipo, eu conheci essas pessoas, né? Esses meus amigos. E aí, quando eu ganhei meu GameCube do meu pai, de presente, aí os meus amigos também foram adquirindo o GameCube, assim. Só que era, sei lá, num bairro, assim, de... Sei lá... 20 minutos de distância um para o outro, assim, para cada... Entre os bairros. Eram umas 5 pessoas, mais ou menos, que tinham GameCube. Eu acho que a gente era, talvez, o maior número de pessoas que tinham GameCube em São Paulo. Se você for para pensar. Naquela época, quando ele saiu, ele era muito caro, né? E aí... É... Eu gosto muito de chamar esse grupinho meu que eu tinha de GameCube. De máfia do GameCube. E aí, a gente trocava muitos jogos entre a gente, alugava bastante. A gente fazia uns rolos e comprava os jogos para jogar entre nós, assim. Ficava, sei lá, a madrugada toda jogando Mario Kart Double Dash, Mario Party, Super Smash Bros. Melee. E aí, sei lá. Não sei como nunca acabou a amizade jogando esses jogos, mas, né? Continuamos. E aí, quando estava para sair o Resident Evil 4, a gente estava muito na expectativa, acompanhando por revista, né? E tudo mais. A gente estava louco para jogar o Resident Evil 4. Todo mundo ali era muito fã. Da franquia. Então, a gente ligava quase toda semana para o cara da locadora. Já chegou? Já chegou o Resident Evil 4? Já chegou o Resident Evil 4? E aí, ele falava para a gente. Ah, não, não se preocupa. Quando chegar, eu reservo uma cópia para vocês. Aí, chegou o belo dia, né? A gente ligou lá e, ó, chegou o Resident Evil 4. Tem aqui umas quatro cópias. Vou deixar uma para vocês. A gente desceu lá na hora. Pegamos uma cópia do jogo. Alugamos, né? Na verdade. E aí, a gente subiu. Foi para a casa de um. Aí, começamos a jogar Resident Evil 4. Aí, sei lá. Voltamos outros dias, né? Porque não dá para zerar num dia só. Voltamos outros dias. Aí, zeramos no Gamecube de um. Vamos lá no fulano agora jogar no dele? Vamos. A gente foi na casa do outro. A gente jogou o Resident Evil 4 de novo. Todinho. No Gamecube do outro. E foi fazendo esse rodízio de Gamecubes. Aí, quando todo mundo zerou no seu próprio Gamecube, a gente foi lá e devolveu. A gente deve ter ficado com Resident Evil 4, sei lá, um mês com a gente, assim. Estava alugado um mês com a gente. Aí, a gente fez a vaquinha. Pagou o cara. Mas, assim, foi muito satisfatório. Aí, depois, eu lembro que eu comprei um para mim. Consegui comprar um para mim. Aí, comecei. Acho que foi, inclusive, mais ou menos na época que eu comecei a minha coleção. Consegui o Resident Evil 4 para mim. E aí, eu joguei muito. Nossa, eu joguei demais. Joguei demais. Joguei demais. Mas, eu acho que foi o Resident Evil que eu mais joguei na minha vida. E ele não está nem perto do meu top 5, assim. É muito doido, né? Não, é. Tem umas coisas assim. Tem muitos jogos que, por exemplo, o Resident Evil 3 tem a Jill. E ele não é o meu favorito. Meu favorito é o primeiro. O primeirão ali de 96. É bizarro. É isso, gente. O coração quer o que o coração quer. É verdade. Você sabe esse negócio do Gamecube que você falou? Eu não tive Gamecube. Foi a primeira vez que eu não tive um... Não joguei um Resident Evil no lançamento. E aí, eu lembro que eu tive que jogar o remake do 1 e o 0 no Gamecube do Dema. Nossa. Sim. Olha só. Eu joguei no Gamecube do Dema. Enfim, aí eu lembro que o Dema, ele tinha o Gamecube. E eu... Até eu fui junto com ele no dia que ele foi comprar, né? Porque a gente já se conhecia desde essa época. Eu fui com ele lá na Galeria Pagé, em São Paulo. Pra comprar o Gamecube. E eu... Cara, imagina, tipo... Eu com 15 anos de idade. É bizarro. A gente era meio criança. A gente era tudo meio criança e idiota, assim. Meu, eu saí com um sentimento de tipo assim... Caraca, meu. Eu não consigo comprar um Gamecube. Minha mãe falou, olha... Dependendo de quanto for, a gente vê quanto que é caro. Era muito caro na época. Era muito caro. Lá em 2001, 2000, 2001... Era questão, assim, de... Não, 2002, né? Foi quando saiu o remake. Era uma questão, assim, gente, de 480 reais e o jogo ser mais 100. Era muito caro. Muito caro. Na época era muito caro. O salário mínimo era muito baixo na época. A gente considera isso. Sim. Hoje, se você falar que um videogame é 400 reais... É uma maravilha. Ainda é caro, né? Na verdade. Ainda hoje, um jogo de 400 reais, eu acho um absurdo de caro. Não, o console. Se fosse o console, né? Ah, sim, sim. O console de 400 reais é, né? Bagatela. Mas, cara... Exato. Era muito caro pra gente na época. Aí ela falou, olha, não vai dar. Tá muito caro. Foi um sentimento horrível, assim. Foi a primeira vez que eu não joguei um Resident Evil no lançamento. Aí eu lembro que depois o Dema foi uma vez lá em casa. E aí ele levou o Gamecube. E assim, a minha primeira experiência jogando o remake do 1 foi com a assistência dele. Porque eu tinha tempo limitado. Então ele foi me falando o que tinha pra fazer. Foi muito triste, cara. Foi muito triste. Mas pelo menos eu joguei. É aquele negócio. Pelo menos eu joguei. Já o Resident Evil 4, eu lembro que eu joguei uma vez na casa dele. Ele já tava morando em São Paulo nessa época que ele tava fazendo faculdade lá em São Paulo. O Dema também foi no Gamecube dele. E aí ele pôs o 4, mas eu joguei só um pouquinho. Porque não dava pra zerar o 4. Ele é grandão. Aí só depois que saiu pro Play 2. Que aí eu comprei o meu Play 2 em janeiro de 2006. E aí sim eu pude comprar o Resident Evil 4. E aí sim que eu zerei. Era bravo, cara. Olha, olha, épocas difíceis, né? Hoje em dia, a gente até reclama hoje das coisas. Mas antigamente era muito pior, assim. Até porque não tinha assistência no Brasil. Era tudo jogo importado também. Então, comprado no Paraguai, né? Era tudo importado. Era bem mais complicado. Nossa, era bem mais difícil. Era bem mais complicado, de fato. Nossa, era uma época bem... Hoje em dia, a pessoa tem acesso a tudo, né? Tá na internet, aí você baixa o emulador, o Playstation 3 e joga o que você quiser. Mas na época era complicado. Era pouco dinheiro. O videogame sempre foi caro. Sempre foi artigo de luxo. Na época, não é exceção. Era muito caro também. Principalmente o Gamecube. Não à toa, o Playstation 2 foi mais popular na época, né? Porque tudo bem, o videogame em si não era tão barato, né? Ele ainda custava uma graninha na época. Considerando o salário mínimo, inclusive. Mas você podia comprar os jogos na banquinha por, sei lá, 5 reais, né? Tudo pirata. Então, não à toa, o videogame foi mais popular por aqui. E não à toa também, o Resident Evil 4 de Playstation 2 é mais conhecido do que o do Gamecube, né? Aquele que resultou na saída do Bicame. Será que é por isso que a gente tem uma bronquinha com o Resident Evil 4? Será que lá no fundo? Lá no fundo, né? Não dá um tipo, maldito, maldito. Tipo, Soraya, assim, de novela mexicana. Gente, ó, não esqueçam de compartilhar essa live, tá? Depois, no final, eu vou agradecer Beats, eu vou agradecer os subs também. Então, sejam subs. Depois, eu vou agradecer todo mundo. E se vocês quiserem mandar perguntas pra Gegé, mandem por Beats. Porque aí, depois, eu consigo pegar aqui. Nem que seja com um beat, só pra depois eu poder pegar as perguntas e fazer aqui. Pra não perder no chat. Aí, você falou de coleção. Você ainda coleciona hoje ou você não coleciona mais? Amiga, eu não tô atualizando a coleção, né? Tipo, teve... Acho que a minha última coisa que eu comprei, assim... O que foi, meu Deus? Eu acho que foi a edição de 15 anos. Que eu achei, assim... Tava num preço muito bom, assim, no Mercado Livre. E aí, eu... Nossa, eu vou pegar. Eu peguei. Só que depois dessa edição de 15 anos, eu acho que eu não comprei mais nada. Eu tentei comprar a edição de colecionador do Resident Evil 7. Mas, na época, não consegui comprar. Eu tava passando por umas dificuldades financeiras. Não consegui comprar. E aí, depois dessa edição do 7... Eu meio que desencanei. Eu desencanei de continuar a coleção, assim, sabe? Então, tá parada desde então, assim... Desde da época do Resident Evil 7, mais ou menos. Não comprei mais nada. Eu queria muito a estátua do Leon lá, da edição do Resident Evil 2. Queria muito a Jill também, do remake do 3. Mas, não dá. Tá muito caro. Não, não tá dando. Ontem mesmo eu tava... Ai, gente. Ai, gente. Isso é muito gado da copa. Que inferno. Meu, ontem. Não sei que surto que me deu. Foi um surto. Foi um surto. Eu entrei naquele site de Tiendamia, né? Que você compra coisas de fora pra entregar aqui. Eu entrei lá e joguei lá. Resident Evil Village Collectors Edition. Porque, como eu fui arrumar o cenário aqui, inclusive, gente... A coisa mais linda. Lindíssimo. Aí, o pessoal falou, ah, tá faltando o Chris. Eu falei, ah, gente. Não dá. Tá custando o preço de um carro. Ah, é verdade. É a estátua dele no Village. Ai, meu Deus. No céu. Pois é. Pois é. Aí, eu fui de louca, assim. Cheguei lá. Aí, tem uma pessoa que tá vendendo lá com 50% de desconto. Tá saindo por, tipo, 2.400 reais, arredondando, assim. O problema não são os 2.400 reais, que também é um problema. Né? Se a gente for parar pra pensar que custa 250 dólares. Ok. O problema é a taxação. Lá fora, né? É. Tem a conversão do dólar pra cá e ainda tem a taxação. E sai uma grana, gente. É muito caro. Não, aí eu fui ver, né, quanto que tava, quanto que ia sair com a taxação. Eu comecei a fazer as contas e tal. Contando tudo, contando tudo, ia sair 4.000 reais. Cara, não tem condição, gente. Não dá. Tem condição, gente. Não dá. Eu acho que a gente também tá vivendo um momento, assim, que não dá pra gente pegar, assim, 4 pau. Entendeu? Não dá. Não tem como, assim. Então, infelizmente, eu tive que abortar o plano, porque não dá. Não tem como. Quem sabe futuramente aí, porque agora não dá. Eu, falando em coleção, assim, eu lembro que... Eu tenho umas coisinhas aqui que eu tenho muito carinho, até. E eu tenho algumas coisas que foram autografadas, né? Quando veio o DC Douglas, eu levei umas coisas pra ele autografar, até, né? Então, tem umas coisas aqui bem especiais pra mim. Nossa, você lembra quando veio o Ruben Langdon pra cá? Lembro! Caraca, a gente encheu o saco desse homem! Pra quem não sabe, gente, por nome, o Ruben Langdon, ele é o Mocap do Chris. É o que eu não sei se ele ainda é hoje. Não, não é mais, porque hoje você é de F-Shine. Isso. Mas, na época, ele foi o Mocap do Chris. No Code Verônica, até o Resident Evil 6. Ele foi o Mocap do Chris. É, hoje já foi o Jeff Shine que fez ali no Village. E aí, a gente... Ele veio no... Era Game World o nome do evento, não era? Game World? É, era. Troféu Game World, alguma coisa assim. Pois é. Galera, esse homem... Era lá no shopping... Como é que é o nome daquele nome? Frey Caneca? Frey Caneca, isso. Frey Caneca. Era lá no shopping Frey Caneca, o evento. E aí, eu lembro que a gente falou de tal... Ah, o Rubem Lendo vem pro Brasil. Eu já tinha entrevistado ele e tudo. Aí eu falei, ah, não. Vamos. Vamos. Começamos a... Não, vamos amanhã. Vamos amanhã no evento. Era o último dia, né? Era domingo, não era? É, acho que era. Aí a gente deu uma de louca e foi. E aí, eu lembro que ele tava participando de vários rolês lá no evento. E a gente chegou cedo lá, a gente chegou na hora de manhã. A gente até passou no lugar, tomou café da manhã naquela... Na Bela Paulista, não foi? A gente tomou café. Sim, porque era meu aniversário. Sim! Total! Caraca! É mais especial ainda. Exato, mas eu lembro que, enfim... Você vai contar, mas eu vou chegar nessa parte do meu aniversário com o Rubem Lendo. Mas, sei. E aí, eu lembro que eu cheguei assim, a gente entrou lá, tipo, tinha uma galera em volta dele, assim. Aí, eu cheguei e fiz assim, tentei fazer assim pra ele me ver, ele não me viu. Aí, eu falei assim, mano, eu passo vergonha ou não passo? Ah, foda-se. Rudy! Eu dei um grito, aí eu fiz assim pra ele, pulando. Aí, ele olhou e olhou e... Ah, tá, não sei o quê, porque eu já tinha entrevistado ele fazia uns... Alguns meses, né, que a gente tinha entrevistado ele. Eu sei que a gente passou o dia no evento. Oi! A gente almoçou no Frecaneca, no shopping. Tipo, pegou o que tinha de mais barato lá, de lanche. McDonald's, enfim, a gente almoçou lá. A gente passou o dia lá. E aí, tipo, quando tava acabando o evento, aí sim a gente conseguiu falar com ele. Foi. E aí, também... Foi mega rápido, assim. E aí, eu lembro que eu levei o meu Resident Evil Gold Edition pra ele assinar. E aí, quando eu fui, quando eu consegui falar com ele, consegui ir lá, né, pegar o autógrafo dele e tirar a minha fotinha, eu falei pra ele, today's my birthday, hoje é meu aniversário. Aí ele, ah, congratulations, happy birthday. Ele assinou, assim, happy birthday no negócio ainda. Muito legal. Gente, nossa, é muita história, né? Nossa, é muita história que a gente tem pra contar. E foi super legal esse dia, cara, eu botei ele pra assinar camiseta, papel, meu buclete também do Resident Evil 5, meu livrinho. Meu, mas ele assinou tanta coisa. Nossa. E ele assinou pra mim um Suck on this Wesker, né? Ele fez o Suck on this Wesker. Verdade, é verdade. E aí, quando eu disse Douglas veio pro Brasil, eu peguei e falei assim, ó, olha o que que o Chris escreveu aqui, ó. Suck on this Wesker. E ele respondeu como se fosse o Wesker. Então, tipo, eu vi esse foco. Eu não vi. Ele respondeu, tipo assim, Suck on what? I can't see anything. Tipo, não tô vendo nada, essa... Michuruca aí. Que incrível, eu amo. Não, maravilhoso. Maravilhoso, cara. Sim, nossa, foi... Eu lembro muito bem desse dia, foi muito legal. Ai, ai. Nossa, a gente tem muita história pra contar. Como a gente... A gente chegou aí em filme, ver filme também, né? Os filmes em... A gente viu... Não lembro se a gente viu quatro. O cinco e o seis, eu sei que a gente viu em cinema. Eu acho que o quatro não chegou aí juntas também no cinema. Foi? Eu acho que sim. O quatro especificamente, eu não me lembro. Mas do Retribution e do capítulo final, eu lembro que a gente viu sim no cinema. Inclusive, no Retribution, eu dei uma cochilada. Não te culpo. Ai, gente, eu acho que eu já tinha visto três vezes, porque eu recebi uns ingressos, assim, da... Ah, é verdade. Lembra? A gente foi pro ingresso. E aí teve... Acho que eu já tava, tipo, mano, eu não aguento mais ver esse filme. Eu acho que eu dei uma cochilada, assim. A gente tá falando aqui dos... Dos moqueps. Você lembra da CCXP com a Mila, Moni? Olha! Olha quem tava comigo, gente! Essa história da Mila é maravilhosa também. É muito boa. E eu tava com uma crise de enxaqueca. O dia todo esperando a Mila. Foi. Foi o dia inteiro. E não, eu podia encostar na parede, lembra? Lembro. Nossa, é verdade. E eu tava com muita enxaqueca naquele dia. Foi... Lembro. E assim, eu não tinha conseguido... Tava mal, tava querendo existir já. E a gente, não, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. E ela lá dentro fazer... Porque a gente tava, tipo, no mezanino, assim, que era um andar que eles tinham feito. E aí tinha um estúdio, assim, que eles tinham fechado lá pra galera fazer as entrevistas, né? No caso, ela tava. E o Paul Anderson, também o marido dela, né? Que é o diretor. Eles estavam lá dentro dessa salinha fazendo entrevistas com veículos que já tinham, né? Assinado. Já tinham sido escolhidos, previamente escolhidos pra só ir lá fazer entrevista e sair. E a gente tava lá esperando, né? Etc e tal. A gente ficou o dia todo, não podia sentar, não podia encostar. E era a gente entrando e saindo. A gente até chegava a vela, assim, lá dentro e tal. Mas ela nem prestava atenção porque ela tava focada ali. Ela tava fazendo o trabalho dela. Né? Que era divulgar o filme e tudo mais. Aí, eu lembro que quando acabou... Acho que nem chegou a acabar, né? Acho que eles saíram pra comer ou foi pra ir ao banheiro. O que que era, Moni? Eu lembro que o Paul Anderson saiu. Não sei se ele ia no banheiro ou se ele ia beber água. Eu não lembro. Eu sei que ele saiu e a Mila ficou lá dentro. E na hora que ele saiu, eu peguei e falei assim... Ei, Paul, posso tirar uma foto com você? Eu já tinha entrevistado eles. É. Não era? E ele super foi. Foi. Eu entrevistei ela em 2012, na época do Retribuição. E aí, o Paul Anderson, super solista. Cara, ele saiu rindo na minha cara, na foto. Porque na foto, eu saí fazendo assim pra ele. Tipo, fazendo assim pra vocês. Vem também! Então, tipo, eu saí fazendo assim. É verdade. E aí, tipo, ele olhando assim pra mim, tipo... Que louca, sabe? Então... É, muito bom. Então, e assim, tem que lembrar que nessa CCXP foi aquela que eu não consegui credencial. Foi. Verdade. Não sei que caceta que aconteceu que eu consegui pra 2014, 2015. 2016, eles não quiseram me dar credencial. E a Mila ia tá aqui. E, tipo, eles não quiseram dar credencial pra um veículo de Resident Evil. Pra promover o Resident Evil. Ela ia vir pra promover o Resident Evil. Tentei de todos os jeitos. Tentei conversar com a assessoria. Implorei por e-mail. Não teve jeito. Aí eu fui atrás da Sony. E era da Sony mesmo, né? Ou era da CCXP que tava cuidando? Eu nem lembro. Era da CCXP. Aí eu lembro que eu fui falar com o Pedro da Sony. Nem sei se ele ainda tá na Sony, inclusive. Inclusive, Pedro, se vocês estiverem ainda na Sony, comenta aí. Enfim, vamos. Me chama, me chama. Mas aí... Porque agora tem filme novo, né? Enfim. É. Eu não gosto de ficar incomodando. Então, enfim. Aí, eu lembro que eu fui atrás. Eu falei assim, não, não sei o que, pessoal. Eu não consegui a credencial. Eu queria tanto cobrir o painel dela. Porque ela ia ter um painel e tudo. E aí ele falou, não. Isso aí a gente resolve. A gente dá a entrada pra você. Cerencial VIP, não sei o que. Falei, beleza, né? Então, é nóis. E eu lembro que ele deu um talãozinho, assim, pra mim. Com uns 10 ingressos pro painel. Nossa. Lembra? Foi. Lembro. Lembro bem. Aí foi eu, você, a Miss. Sim. O Teteus. Eu sei que foi... Foi uma galera. Eu peguei e deu pra um monte de padrinho, assim. Fiz tipo um sorteio. Eu lembro que a gente tirou umas fotos muito boas, assim, no stand que tinha do Retribution e tinha o símbolo da Umbrella no chão. E eu lembro que a gente tirou umas fotos muito boas ali. Eu tinha tirado foto da Camila já. A gente já tinha tirado a foto da Camila. Eu me joguei no chão. Tipo, a dor de cabeça do cacete. Uma caixa checa. A Miss tá aí no chat, inclusive. Ela falou, eu lembro. Ah, Miss. Beijo. É que a gente era as panteras, gente. Só vivia grudada nós três, quando eu morava em São Paulo. Então, por isso que... Por isso que a gente fala tanto da Miss. Porque ela tava sempre presente nas coisas. Sim. E aí eu lembro que... Eu lembro que eu tava no mau humor naquele dia, porque eu tava com muita dor de cabeça. Tava com tontura de dor de cabeça. E o segurança falava, a gente ia encostando assim na parede. Não pode encostar, não. Aí a gente... É. Eu encostava no teteus, coitado. Nossa, mas eu lembro. E aí a Moni queria muito desistir, gente. E ficava aí a Miss. Não, calma, calma. Vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar mais um pouco. E aí deu certo. Ainda bem. Deu certo. Eu lembro uma galera tentando passar na frente, lembra? Lembro. Na foto. Uma galera que... Gente, uma galera. A gente ficou três horas esperando a Mila Jovovich, que não podia nem encostar na parede com fome. Porque a gente não comeu nada. E aí eu lembro que chegou uma galera e quis encostar no começo da foto, ali na frente da foto. Tem uma menina do meu lado que eu não sei quem ela é até hoje. Sim, eu lembro. Tem uma pessoa nessa foto, inclusive, que eu acho muito engraçado. Porque a gente juntou ali e aí começou a aparecer uma galera ali junto pra tirar foto, né? Além das pessoas que estavam com a gente, começou a aparecer. Sei lá, tem uns três gatos pingados ali, que eu não sei quem é também. Mas tem uma pessoa que eu acho muito engraçado até hoje. Que a gente tá, tipo, todo mundo olhando pra câmera. E ela tá, assim, olhando pro lado porque ela tirou a própria selfie dela, assim, na foto. Sim, sim. Tem muita gente... Não, eu arrumei mó briga naquele dia. Porque eu lembro que o cara falou assim... Ai, dá uma licencinha pra ficar do lado. Eu falei assim... Não, você não vai passar. Eu acho que era na sua frente, inclusive, que ele queria passar. Acho que sim. Ou da Marina, não lembro. Mas eu sei que eu falei assim... Não, você não vai passar na nossa frente. Você chegou agora. A gente tá aqui há três horas esperando. A gente nem almoçou ainda. Eu tô com enxaqueca. Você não provoque. Eu sei que arrumei mó briga. Aí eu falei assim, pra assessora... Nossa, aquela assessora muito brava. Eu falei assim... É porque... Ela falou assim... Ó, se vocês ficarem brigando, não vai ter foto nenhuma. Falei pra ela... É claro, esse palhaço folgado que é passar na frente da foto. Eu sei que eu arrumei mó encrenca naquele dia. Eu sei que ele foi embora depois. Foi. Ele, claro, ficou mó constrangido. Queria pular, queria, né... Se meter ali. Caramba, viu? Que ódio. Ai, que ódio, viu? Mas no fim, deu tudo certo. Aí depois a gente passou também a tarde inteira lá no evento. Ai, foi muito legal, cara. A gente tem muitas histórias pra contar, né? Temos. Temos muitas. Nossa, muito bom. E vamos passar agora pros... A sua opinião sobre o Village. E aí? Você gostou? Como é que você achou do Village? Eu costumo falar isso pras pessoas, que toda vez que eu converso... Cada vez mais que eu converso sobre o Village com as pessoas, eu acho que eu acabo gostando ainda mais do jogo, sabe? Tipo, de verdade. Quando eu terminei ele a primeira vez, eu fiquei bem pensativa. Porque eu tenho... Por mais que eu tenha gostado muito, não significa que eu ache ele perfeito, tá, gente? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, eu gosto muito do jogo como um todo. Ele, como jogo, o jogo mesmo é excelente. Eu gostei da história. Tenho minhas ressalvas, claro, né? Acho que algumas coisas poderiam ter sido diferentes, óbvio. Mas, assim, sei lá, quanto mais eu falo sobre ele, mais eu gosto. Não sei explicar isso muito bem. Porque eu vou pegando as opiniões das pessoas, e aí as pessoas vão complementando também a visão que eu tenho. Village é um negócio incrível. Eu acho... Não é impecável, mas ele se aproxima disso. Porque tem tanta coisa ali que enriquece aquele lore da vila, da história da vila, dos lords, principalmente, sabe? As inspirações que você pega. Conversando com o Maxon, eu acho que foi a parte que eu mais gostei, assim. Porque o Maxon, ele tem um repertório muito rico de filmes de terror, né? Que é uma coisa que me falta. Eu não tenho esse repertório que ele tem. Eu não tenho as referências que ele tem. Então, ele foi me apontando, tipo, não, a Miranda é inspirada nisso aqui, no folk horror, no, sei lá. Eu fui falando um monte de filme que eu ficava, meu Deus, que incrível isso, sabe? Então, eu fiquei cada vez mais fascinada. Acho que a questão da dublagem também me deixa muito... Não só feliz e satisfeita, né? Com o trabalho que foi feito, mas também por isso ser uma vitória nossa, né? Nosso primeiro jogo numerado da franquia que foi dublado. E eu acho... Ai, é tão incrível e tão satisfatório poder ter, sabe? Ter tido o prazer e a honra de jogar um jogo dublado da franquia, numerado, principal. Então, acho que ele tem muitos fatores, assim, que eu gosto demais. E quanto mais eu converso com as pessoas sobre esse jogo, mais eu gosto. Esses tempos eu vi... Não sei se o PH tá aí no chat, ele tava mais cedo. O PH é um dos streamers, né? O Pedro Henrique, que é lá do D&M. Ele tava zerando esses dias na live dele. E ele achou também incrível. E aí, enfim, veio dele... Quando ele comentou o que ele achou do jogo, eu fiquei, tipo, é... É isso mesmo. E eu acho, inclusive, que a experiência é tão rica. E é um jogo, assim, tão bem feito e tão rico em detalhes e tudo mais, que eu super acho que ele tem chances de concorrer ao jogo do ano, sabe? É... Eu torço muito pra isso, inclusive. Acho que eu ficaria muito feliz. A gente teve o Resident Evil 2 Remake concorrendo ao jogo do ano em 2019. E aí o 3 não concorreu. Mas seria muito legal se a gente tivesse o 8 concorrendo, talvez até ganhando. Eu gostaria muito que isso acontecesse, sendo muito honesta com você, viu? Não, eu também. Ele foi um dos grandes lançamentos do ano, né? Sim. Não, mas eu acho que o Village, ele mereceria pelo menos uma indicação, cara. Eu acho que tem que ter. Eu acho que pelo menos a indicação a game do ano, ele tem que ter. Porque... Até porque ele foi um dos... A gente não teve muitos lançamentos esse ano. E o Village foi um dos grandes, né? Sim. Eu gosto muito. Analisando ele por história, eu tenho ressalvo, sim. Eu acho que algumas coisas poderiam ter sido melhores, diferentes. Mas eu acho que o conjunto da obra, ele é muito bom, sabe? Como eu estava comentando, acho que a mitologia desse jogo, ela me fascina. Eu acho muito incrível as referências. E eles pegam essa questão do horror folclórico e aí colocam várias referências literárias ali nos lords. Eu acho isso tão fascinante. Eu acho incrível. Eu gosto muito dessa literatura de terror, né? De Edgar Allan Poe, eu gosto bastante de H.P. Lovecraft, de Drácula, principalmente. É um dos livros que eu mais gosto. Então, tipo, ver isso ali no Village, assim, me fez muito feliz, sabe? E, não sei, o fator, assim, dele como jogo, jogo mesmo, né? Tudo bem, ele é um Resident Evil, é importante, é numerado. Mas ele como jogo também é muito bom, sabe? Se você tirar tudo isso de história, os personagens são muito bons também. Acho que a minha única ressalva é só com o Chris, assim, porque eu achei muito estranho ele estar tão fechado, né? Tudo bem, ele não queria envolver o Ethan, mas isso acabou, né? Porque ele não fez isso e isso acabou causando uma tragédia, né? Com o Ethan, justamente por conta dessa escolha dele. Ao mesmo tempo, eu acho que isso foi uma escolha de narrativa muito boa. Mas, apesar que eu fico naquela expectativa, né? Será que a Capcom vai trabalhar isso? Porque seria muito interessante a gente ver esse peso da morte do Ethan no Chris, sabe? Tipo, um erro dele causou a morte do cara e ele vai carregar isso pra vida. E ele vai, toda vez que ele olhar pra Rosie, ele vai lembrar disso. Eu gostaria muito de ver a Capcom trabalhando isso, mas aí a gente fica nessa, né? Tipo, será que vai rolar? Seria muito legal. Mas, né? A gente já sabe o histórico da empresa, né? E, como eu tava comentando antes, acho que o gameplay dele é muito bom. Ele tá muito mais refinado do que o 7. Eu gosto da jogabilidade em primeira pessoa, né? Tudo bem ser relativo de pessoa pra pessoa, mas gosto bastante. E eu acho que ele consegue... Por conta dos lords, cada um tem uma seção ali que é meio diferente uma da outra, né? E ele varia um pouco a jogabilidade por conta disso. Eu acho isso muito rico. É um jogo incrível. Eu gosto muito. Só tenho hoje isso. De qual lorde você gostou mais? Dimitrescu. Rainha, né? Rainha. É, incrível. Maravilhosa. Eu sempre sou Dimitrescu. Que mulher. E deixa eu te perguntar uma coisa que agora eu fiquei curiosa, porque você falou da dublagem, né? E quem anunciou a dublagem? Então, vamos lá. Vamos entrar nesse tema. Gente, vocês lembram que quando a dublagem foi anunciada, foi na Lojin, foi no programa Multiverso, né? Foi no Multiverso, né? Isso. E a Gegê foi a repórter responsável por trazer essa informação. Ela chegou lá, foi falar do Village e tudo mais, nananana, e aí ela e a Mari puxaram lá e trouxeram a informação de que o Village seria dublado, né? Aquela mensagem do Peter Fabiano. Cara. Ai. Ai, Mari, foi incrível. Cara, eu fiquei muito emocionada, assim, porque foi muito legal, né? Eu lembro, eu lembro assim, nunca esqueço, o Prandas chegando assim pra mim. E, Gé, aconteceu um negócio muito incrível aqui, a Capcom convidou a gente pra um anúncio muito importante. Ah, o que que é? Ah, eles querem que a gente anuncie, primeira mão, que Resident Evil vai ser dublado, Resident Evil Village. E, assim, eu lembro que eu tava, assim, no corredor e eu tive que me encostar na parede, assim, ó. Hã? Porque eu fiquei muito sem chão quando ele falou isso pra mim. Aí ele, é, mas ó, não conta pra ninguém, ainda é segredo. A gente tá embargado, o Fabão, né, que é o PR aí da Capcom Brasil, ele vai mandar mais informações pra gente depois. Isso dá histórias de bastidores que eu tô contando pra vocês aqui. E aí ele, ah, ele vai mandar mais informações depois, vai explicar pra gente como vai ser. Mas eles querem passar um vídeo no programa e a gente vai ser o veículo que vai dar essa notícia em primeira mão. E, assim, eu senti até o coração, sabe, querer saltar pela boca, assim, porque eu não tava acreditando. Aí eu, isso é sério? Não, é verdade, mas não pode contar pra ninguém. A gente tá embargado, então segura a emoção, eu sei que você quer pular e gritar, mas não pode. Aí eu, ai, meu Deus, tá bom. E aí eu fiquei dias com essa informação, e eu, ai, meu Deus, eu quero muito falar. Sério? Quantos dias antes, você lembra? Quantos dias antes você ficou sabendo? Eu acho que fui, tipo, sei lá, umas duas, três semanas antes, assim. Gente, ela não me contou, tá? Ela não me contou. Senão ia receber processinho. Não, ela não me contou. É. A gente já sabe guardar segredos. Eu sei guardar segredos. Mas, é, gente, foi difícil segurar isso. Até ali na redação, inclusive, não foi só com pessoas de fora. Ali na redação também a gente não podia falar, porque o Prandas pediu, o Fabão tinha pedido, tipo, sigilo, assim, até pra própria equipe, sabe? Então, ele falou assim, olha, a gente quer que, né, conta, a gente conta só pra você, e a gente queria que... Aí eu, nessa hora, me sentia muito importante, assim, a gente queria que a Gegé participasse da revelação, mas a gente pede pra você não espalhar muito, né, pra equipe e tudo mais. Então, quando o Prandas contou pra mim, ele contou só pra mim. Depois, quando eu tava mais próximo, ele contou pros apresentadores também, né, pra eles ficarem cientes. Mas o pessoal da redação, assim, os outros repórteres, eles só ficaram sabendo, tipo, na semana que ia acontecer. Então, tipo, sabe, foi sendo gradativamente revelado, assim, ficou segredo. E aquele segredo de estado, e eu querendo contar pra todo mundo, ai, meu Deus, o village vai ser dublado, sabe? Mas foi incrível. E aí, quando tava no dia, né, eles passaram pra gente como que ia ser, toda a dinâmica. Aí a gente ensaiou, né, o que a gente ia falar antes, porque não ia ser a revelação e pronto, né. A gente comentou um pouco do histórico da franquia no Brasil, né, quais eram os jogos que tinham sido legendados, né. Então, enfim, a gente foi traçando esse histórico, aí falamos dos nossos jogos favoritos, etc e tal. E, de repente, tinha lá uma mensagem do Peter Fabiana anunciando que o village ia ser dublado em português. Aí eu me senti nos céus, assim, foi muito bom, muito importante. Nossa, e eu lembro até que, nesse dia, a galera tava me marcando nos stories e tal do Instagram. Meu, parecia que, tipo, parecia a Copa do Mundo, assim, parecia que a gente tinha ganhado um jogo muito importante, gente. Tava, sei lá, foi pra final, assim, da Copa do Mundo, sabe? A galera, tipo, mostrava a reação, assim, a galera filmava nos stories e mostrava a reação, tipo... Ai, caralho! Mano, foi muito emocionante aquele dia e... Foi. Pensar que, tipo, tudo começou lá naquele fórum, sabe? Caraca, velho! Ai, gente, que... Tá lá, a Jéssica de... Quando eu tinha 16, 17 anos, mais ou menos, quando eu entrei no fórum, no site, pela primeira vez, assim, jamais ia imaginar, sabe? Lá com os meus 16, 17 anos, jamais ia imaginar isso, sabe, no futuro. Não, assim, não imaginava que... Óbvio, queria, né? Mas não imaginava que isso fosse acontecer quando aconteceu, né? De a gente ter um game dublado. Até então, ali, era o começo, meio dos anos 2000, né? Quase o fim dos anos 2000, a gente já tava começando a ter os jogos legendados, a gente queria muito que isso chegasse em Resident Evil, né? Chegou depois, alguns anos depois chegou. Mas até isso teve muito chão, a gente passou muita coisa ainda, e aí, sei lá, jamais ia imaginar que eu ia fazer parte desse anúncio, sabe? Do primeiro jogo dublado, assim, foi muito mágico, foi muito incrível. E eu tenho que agradecer muito a Monique, né? A Monique que me lançou nessa área de Resident Evil aqui. E aí, se eu tô aqui hoje, é porque a Monique me ajudou. Ai, que orgulho dessa mulher, gente! Eu lembro que eu tinha uns 20, uns 21 anos quando a gente se conheceu, você tinha seus 16 e tal. Então, nossa, gente, muito orgulho, cara, muito orgulho. E o momento também que foi muito especial pra gente foi o Café da Manhã com o Hirabayashi. Nossa! Gente, quando eu falo que a gente tem muita história pra contar, é verdade. A gente foi convidada pela Capcom pra participar do Café da Manhã com o produtor do Resident Evil 2 remake, e o produtor sênior do Devil May Cry 5 também na época, né? Que era o Mr. Wakabi, na época da BGS. E, cara... Então, ó, sentar numa mesa, assim, que tava dois produtores incríveis, sabe? De Resident Evil, um trabalhou no Revelations 2, o outro tava assumindo o remake do Resident Evil 2, assim, que, né, é meu jogo favorito, era o remake do meu jogo favorito. Então, assim, eu tava em êxtase, sabe? Eu lembro que eu era sorriso o tempo todo, assim, eu tava uma boba, uma boba alegre o tempo todo. Mas foi, assim, um evento incrível. A gente conseguiu não só falar da franquia, mas a gente bateu papo, né? A gente falou com eles, ah, eles perguntaram pra gente quais eram os nossos personagens favoritos, o que a gente queria ver, sabe? O que a gente tava esperando do remake do 2. Nossa, foi muito legal a gente bater esse papo ali com eles tão pertinho, sabe? Foi tão legal. E foi disso que saiu o papo da dublagem, né? Que a gente falou, ah, o que vocês querem? O que a comunidade espera da franquia? E aí saiu o assunto, né? Jogo dublado e tal, uma coisa que a galera pede muito, porque, afinal de contas, a gente teve lá The Last of Us, dublado em 2013, sabe? Foi. E a gente não tinha nenhum Resident Evil. A gente teve em 2012 Resident Evil 6 com aquela legenda horrível do arremeter enquanto estiver arremetendo. Sim. Então, foi uma das primeiras coisas. Na hora que falaram, ah, o que a comunidade pensa? Dublagem, já foi a primeira coisa que surgiu, assim. Exato. E pensar que... Não teve nem papo, né? Todo mundo já falou, dublagem, a gente quer dublado. Dublado, edição de colecionador. A gente falou, não, tem que trazer as edições de colecionador, não sei o quê. Verdade. A gente falou até do livrinho, né? Que veio do Revelations 2. É verdade, né? Quando a gente comprava a versão nacional do Revelations 2, não sei se a galera aí sabe, né? Que quando você comprava a versão nacional, tinha lá o jogo, né? E tinha um encarte especial dentro da caixinha, né? Que falava dos personagens do jogo, tinha o resumo da história, era bem bonitinho, assim. Eu gostei. Quando eu abriu e veio o meu, assim, achei muito fofinho. Ai, gente, nossa, olha, foi... Esse café da manhã foi surreal, assim, cara. Foi. Foi um negócio, assim, que eu... É o que você falou. Quando você pensa assim, nossa, pensar na Gegé de 16 anos, pensar na Monique de 11 anos, de idade. Nunca imaginei que eu ia tomar café da manhã com a... Agora só falta tomar café da manhã com a Ana Maria Braga, me estrava na Maria. Sim. E teve uma coisa também que eu fico orgulhosa e, ao mesmo tempo, eu espero muito ver os frutos disso em algum jogo de Resident Evil no futuro. Que é... Porque, assim, a gente foi lá, né? Tomou café da manhã, etc e tal. E eu levei uns presentinhos, né? Pra eles. Eu levei, acho que, chocolate e levei um disco de vinil do Roça Negra. É, pra dar pro Hirabayashi de presente. Tudo. Paravilhoso. E eu ainda contei pra ele a história, né? Tipo, não, ó, esse aqui foi minha mãe que deu pro meu ex-padraço. Eu tenho até dedicatória aí e tal. E, né, queria entregar pra você porque, né, Raça Negra é uma banda que foi muito famosa e que as pessoas gostam muito. E aí ele aceitou, assim, sem jeito, né? Arigatou, né? Arigatou, né? Ele ficou mega sem jeito, mas aceitou o presente. E aí, esses tempos, quando eu tava jogando Village pela segunda vez, eu tava jogando em live, né? E aí eu lembro que eu cheguei na parte da Beneviento. E quando eu ia começar aquela parte, né, eu dei um pause no jogo, aí eu preciso tomar coragem. Aí eu fiquei conversando com a galera no chat, fiquei enrolando mesmo, fiquei enrolando. Aí, vamos escutar uma música? Coloquei Raça Negra. Maravilhoso, maravilhoso. Ó, o Rani aqui no chat falou, Digo mais. Exatamente. Verdade, né? Nossa, cara, eu não lembrava dessa do disco do Raça Negra, maravilhoso. O Demo levou cachaça, não foi? Foi, verdade, ele levou cachaça, pode crer. Nossa. Caraca, que surreal, cara. Eu lembro que eu levei um desenho que o Roberto Paz se fez, que era, eu levei dois eu levei um pra ele de presente e pedi pra ele autografar um pra mim que eu tenho desenho guardado até hoje que era a gente de camiseta trocada eu com a camiseta do We Do It e ele com a camiseta do Database que eu levei a camiseta pra ele também e um apontando pro outro assim e rindo assim, tipo cara, aquela BGS foi assim incrível surreal assim olha que tristeza que a gente não vai ter BGS esse ano que podia tá vindo, sei lá a galera do Village também na do ano passado na verdade, né talvez tivesse alguma coisa na do ano passado ou até quem sabe desse ano porque ainda vai ter DLC ai que tristeza cara, que tristeza tá, vamos deixa eu te perguntar a respeito da série que essa semana, a gente tem aí dia 8 na quinta-feira a estreia do Resident Evil no Escuro Absoluto do Infinite Darkness e ai, você tá empolgada? muito muito que chegue quinta-feira pra eu ah, eu vou eu vou girar em torno dessa série eu quero muito ver tô louca pra ver eu gosto muito de Claire e Leon acho que a minha dupla favorita de Resident Evil talvez seja eles então eu quero muito ver eles de novo em ação e vai se passando não, é depois do 4 é depois do 4 é depois do 4 então eu quero muito ver o que eles vão colocar aí nesse bolo, né porque, tudo bem é um período que a gente não tem muita coisa mas o que que falta ali, sabe sei lá tô curiosa tô curiosa muito curiosa e quero muito ver principalmente os personagens novos porque eles parecem muito interessantes ali principalmente a Shen Mei quero muito ver ela em ação que a galera aí tá confundindo com a Ada não é a Ada não nem a Ada, nem a Fong Lin, tá gente é verdade é uma das duas é uma personagem nova não, e a primeira vez que eu tive um surto que eu falei assim nossa porque eu olhei a orelhinha dela assim aí eu falei assim nossa, parece a Ashley será que a Ashley pintou o cabelo de preto e tá toda rebelde olha o surto pô, quem sabe a Ashley não aparece ia ser legal, né seria muito legal se ela aparecesse a gente vai ver o pai dela, né porque ela não poderia aparecer exatamente inclusive eu já deixo um convite aqui aberto pra você eu não sei como é que vai ser a sua vida agora na IGN mas se te liberarem aí a gente podia gravar alguma coisa juntas do Infinite Darkness o que você acha? por favor, vamos gravar sim você diz tipo pra assistir junto e gravar como que é que você tá fazendo? não, a gente fazer um depois ou um podcast comentando o que a gente achou ah, é tranquilo lá não tem eu posso fazer sim não tem problema a gente pode até fazer ao vivo dependendo do horário que você puder se não puder a gente grava também ai, vai ser muito legal ai vai e poder relembrar, né quando a gente fazer os hangouts sim e assim acho que uma das coisas que eu mais tô empolgada é que a gente não vai ter toda essa história contada em sei lá duas horas sabe vai ser uma série de oito episódios de sei lá tô chutando 40 a 50 minutos talvez talvez é uma média disso, né tem uma notícia muito ruim pra te dar ah, é meia hora meia hora quatro episódios quatro? eu jurava que era oito uma notícia muito triste alguém tem que dar essa notícia odeio ser eu é melhor você ouvir por mim do que você ver na hora filha da puta colocaram quatro eu jurava pra você se eu tivesse apostado o dinheiro agora não sei talvez a minha cabeça tenha processado do default, né que a Netflix costuma fazer de oito episódios, né eu acho que a série live action vai ser oito episódios ah, então talvez eu tenha confundido aí mas talvez isso esteja um teste também não significa que a gente vai ter só isso, né e assim Resident Evil sempre tem sempre traz audiência a galera gosta muito de Resident Evil aqui no Brasil principalmente no mundo todo também, né mas aqui no Brasil principalmente então eu acho que vai dar muita audiência tem até segunda temporada talvez não sei, né vamos esperar é, e assim o pessoal falou, né ah, é um filme que eles cortaram em quatro partes, né mas assim é que nem você falou pode ser um teste até porque a gente estava conversando em off aqui agora antes da gente começar e a gente comentou que a Netflix não vai liberar acesso antecipado para nenhum veículo no Brasil porque eu acho que é um subproduto é um produto que não é tão importante assim que eles não estão dispondo de marketing nem nada, né mas eu acho que é super um teste porque, por exemplo talvez eles estejam vendo como que eles se saem nessa área de computação gráfica de séries animadas em computação gráfica de videogame que a Selvênia deu muito certo e começou com quatro episódios também eram só quatro episódios encomendados aí deu muito certo durou quatro temporadas só que é um desenho mais tradicional digamos assim eu não sei o estilo de animação ele não é 3D não sei se chama 2D também porque, enfim mas computação gráfica 100% do tempo talvez seja essa primeira assim, baseada em jogo tá gente porque eu sei que já teve outras tentativas aí, mas não deram frutos acho que é da Apple XC de Apple C alguma coisa assim teve também uma série animada não deu muito certo e agora pra jogo eu acho que essa é a primeira tentativa deles então pode ser um teste né quem sabe ou seja assistam esta série assiste com o amigo empresta conta pro amigo assistir também enfim já compra lá o cartão pré-pago da Netflix se você parou de assinar entendeu e já vamos assistir esse negócio aí quem sabe a gente não tenha aí outras temporadas e até já jogando aqui um gancho pra você que história você gostaria assim que fosse de repente contada em Resident Evil que ainda não foi assim uma série o que você gostaria de ver numa série assim numa segunda temporada gostaria de ver você disse tipo uma história assim uma lacuna entre os jogos ou qualquer coisa é não entendi perdão é pode ser uma lacuna assim entre os jogos alguma coisa olha eu queria muito saber o que aconteceu entre o Resident Evil Revelations aqui de que ano 2015 né 2015 na cronologia Revelations 2 2011 e o 1 2005 depois 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 de vocês é 2013 depois teve o que 2013 depois já foi 2017 e o Vendetta 2014 né o Vendetta a gente finge que não aconteceu Mônia você é das minhas muito bom nossa puta que pariu o Vendetta nossa enfim eu queria muito inclusive que eles trouxessem a Rebeca de volta mas por exemplo não sei se você já viu a peça a peça de teatro aquela peça é muito boa e eles podiam ou animar aquela peça para deixar essa história ainda mais famosa né porque ficou só na peça de teatro não sei se a galera aí sabe mas as peças de teatro do Japão elas são elas são uma mídia muito famosa tanto que tipo muito anime muito muita série muita coisa vira peça de teatro lá e a peça de teatro é uma parte importante dessa multimídia que eles fazem tanto que vou trazer até um exemplo do Nira Automata o Nira Automata ela tem um prequel que é uma peça de teatro lá no Japão então tipo é uma mídia muito importante lá só que fica só lá né e assim eles depois eles vendem algumas gravações eles pegam tipo uma apresentação específica e eles gravam e depois eles vendem em Blu-ray só que né para você exportar para cá é difícil muitas vezes não tem até deve ter legenda em inglês sabe mas ainda assim não é todo mundo que sabe inglês né então ainda assim é meio inacessível então assim é um produto muito de lá eu gostaria muito que eles ou animassem essa história da peça de teatro com a Rebeca até porque é uma história muito boa ou que eles contassem mais do que aconteceu nesse bolo aí entre o Resident Evil 6 e o Resident Evil 7 quero muito saber o que aconteceu tipo meu deve ter acontecido muita coisa olha a BSA corrupta agora o que que aconteceu sabe sabe uma coisa que eu queria que eles contassem para a gente se o Chris descobriu que na verdade não era a Ada era a Carla Radames nossa ele não deve saber até hoje talvez né esqueceram de contar para o Chris aliás cara que bizarro né esqueceram de contar para o Chris tanto que era para a Ada estar no Village né como é que ia explicar como é que ia explicar isso por ele se cruzando já pensou se o Chris tipo não sabe até hoje porque sei lá e se o Leão tipo não vamos contar para ele não vamos deixar ele pensar que ela realmente morreu para ela ficar lá de boa e o Chris ficar aqui deixa para lá morreu morreu já pensou em encontrar ela no Village por isso gente não e eles estão falando no Village nossa um cara ia surtar muito não total total pelo amor de Deus gente nem inventa deixa eu agradecer rapidinho gente quem virou sub quem mandou beats aqui no canal a gente teve o Thiago Yarus e o Cold que renovaram os subs o Blacken que mandou 10 beats o Brazilian que deu o Prime muito obrigada o Buzz mandou um beat o Leo ele também se reescreveu e o Thi Campagnol também virou sub aqui gente muito obrigada pelo apoio de vocês e bom está feito então o convite para a gente falar de Infinite Darkness depois que a série for lançada e estou bem empolgada também já estou preparando conteúdos inclusive hoje já saiu o vídeo hoje estou gravando aqui na segunda-feira o Ao Vivo saiu o vídeo lá no canal tem uma pergunta o que você está esperando dessa DLC Moni dessa DLC que teve um grande anúncio né tipo nunca esquecerei deste anúncio do DLC foi tão incrível eles colocaram uma imagem o produtor não se dão nem ao trabalho de falar acho que eles não tem nada pronto ainda eles devem ter começado a fazer sei lá uma semana antes assim pois é o Blacken mandou mais 10 beats falou vai mais 10 beats pois está uma delícia essa conversa e olha que a gente nem está tendo tempo de botar todo o papo em dia tá gente mas tudo bem tudo bem faz parte a gente ainda vai gravar mais coisas e tudo e a gente já deu exclusivo aqui de que a gente já vai estar no IG eu não estou fugindo do papo não estou fugindo do assunto não não assim sinceramente eu acho que eles fizeram isso para pedir biscoito ah sim para ver como que ia repercutir mas eu acho que ao mesmo tempo se foi isso eu acho que eles escolheram fazer isso de uma forma meio tá ok vai ter uma DLC de resistência mas vocês não vão mostrar nada vocês não vão nem falar o que é essa DLC pelo amor de Deus então diz que na Steam Database que não é o Steam Database nível Resident Evil Database é a banco de dados da Steam tem duas DLCs para o Village e tipo isso diz que já tem faz tempo assim sério? sim pelo menos o pessoal estava documentando me mandaram prints e tal de que tem dois slots de DLC lá então a impressão que dá é que eles estão pedindo biscoito do tipo assim ai vocês pediram muito gente é tão legal que a gente vai fazer a DLC para vocês que vocês já iam fazer de qualquer jeito sabe que vocês já iam fazer de qualquer jeito querer biscoito ai que épico a não ser que as DLCs que eles tinham planejados eram tipo sei lá adicionar personagem no Mercenários e agora eles resolveram fazer história é bem possível mas ao mesmo tempo se eles fazem isso no Mercenários eles canibalizam o Reverse também né é tem isso também que inclusive vai sair agora né esse mês e eu estou cagando e andando o que é esse Reverse mesmo? desculpa é um mata-mata meio cartoon lembra? que tem um gráfico meio cartoon assim amiga não lembro não sei o que você está falando não não estou perdendo nada a gente finge que não está acontecendo né a saída de emergência da gente a válvula de escape aliás exatamente gente eu quero agradecer todo mundo que assistiu quero agradecer a Gegé porque ela a gente tem mais seis minutos porque a Gegé falou ai eu só passo até oito e meia então vou dar o espaço aqui pra você pra você fazer os seus jabás né você vai continuar fazendo lives mesmo estando na higiene então fala aí do teu canal pra galera também e enfim fala das suas redes onde a galera pode encontrar o seu trabalho bom primeiramente Moni muito obrigada pelo convite a gente já estava marcando há mó tempão e aí agora deu certo finalmente de a gente fazer esse talk show então brigadão pelo convite por insistir também né que enfim a vida é doida e a gente está sempre aí na correria mas enfim deu certo então brigadão demais o papo foi muito divertido foi muito gostoso muito bom relembrar muitas coisas e contar essas histórias aí pra galera também e um pouquinho né das minhas origens nos Jornal Games aí porque tudo começou com Resident Evil né então olha só hoje em dia eu estou fazendo lives né de segunda a sexta-feira não é todo dia de segunda a sexta-feira e sempre que né dá porque sei lá as vezes tem imprevisto mas tento fazer de segunda a sexta-feira a partir das oito e meia da manhã ai a gente já é muito cedo não sei o que mas tudo bem entra lá quando você puder eu vou até umas onze e meia mais ou menos é o Café com Gegé né é o Café com Gegé exatamente é o nome do meu bloco ali e eu fico jogando algum game conversando com a galera e tomo meu café e é bem gostoso e a gente passa uma manhã divertida e jogando alguma coisa ali ou sei lá falando groselha vendo vídeo engraçado enfim sempre tem dessas também né e agora hoje oficialmente dia 5 de julho a gente está em julho julho dia 5 de julho eu comecei a trabalhar no IGN então daqui pra frente vocês devem ver artigos meus e notícias etc e tal porque estarei lá na reforçando a redação deles de games principalmente então é isso nas redes sociais vocês podem me acompanhar como Gegé Pinheiro né arroba Gegé Pinheiro tudo junto e é basicamente isso então Moni brigadão demais pelo espaço pelo papo foi gostoso demais e eu só tenho a agradecer por tudo na verdade não só por tudo mas por tudo ah não eu que tenho que agradecer por você ter aceitado a gente estava realmente tentando marcar já fazia muito tempo já faz pelo menos uns 3 meses que a gente está não vamos fazer gravado e não sei o que e aí essa correria toda mas que bom que deu certo e que bom que a gente vai agora conseguir gravar mais coisas que você não tem impedimentos e tal né porque na época do DNM você não conseguia gravar então na época da Longe você não tinha tempo e agora a gente vai agora agora dá agora eu posso fazer e a gente dá a gente dá um jeito no tempo mas vamos fazer acontecer sim com certeza então gente sigam a Gegé aqui na Twitch no Instagram no Twitter tudo como Gegé Pinheiro e a gente vai encerrando esse talk show desejo a todos aí uma ótima estreia de Resident Evil no escuro absoluto pra Gegé também e que a gente consiga fazer mais conteúdos juntas então beijo pra todo mundo beijo Gegé Tchau 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 Tchau